Loriel era uma elfa que foi criada para ser uma magra das feras, mas foi sequestrada por elfos negros. Com os elfos negros, ela usou sua beleza para conseguir fugir da arca negra, mas antes, ela roubou vários livros da morte. Quando ela chegou no continente dos elfos nobres, ela foi obrigada a lutar por eles para conseguir um dinheiro para comprar um barco para a Bretônia. A Bretônia O que é isso? O que é isso? Quando ela conseguiu dinheiro para comprar o barco e chegou em casa, ela reuniu os soldados e foi matar os elfos que a sequestraram. O que é isso? 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 O que é isso?